de um vagabundo oito da manhã dez da manhã meio-dia duas horas da tarde olha o gás, olha o gás será que nem dormiço chegado eu posso mais quatro horas da tarde hora de ligar para os outros falta de respeito não atender nem a pau seis horas da tarde seis horas da tarde eu acho que o tempo está voando já passou o tempo de resolver nada sete horas da noite alô quem é? Beto, Beto da onde? ô Betinho, eu sei eu tô aqui na correria sempre não pode parar não, né? nossa, pra mim eu me esqueci do compromisso mas eu reconheço o Betinho que eu já tô chegando já tem carvão? pode deixar que eu levo cerveja até daqui a pouco alô muito bem, você acabou de ouvir o nosso diário de um vagabundo nós atenção atenção Obrigado.